Nesta agência bancária, na rua Paulo Barbosa, a fila ocupou a calçada. Os clientes reclamaram dos transtornos causados pela greve dos bancários, mas apoiaram a luta da categoria. Atrapalha de todo mundo, você tem conta para poder pagar, tem muita coisa que você tem que fazer na boca do caixa. Mas fazer o que? A gente entende também que existe sempre a necessidade de alguém correr atrás de seus direitos. Fazer o que? Não sei qual é a tendência do salário deles, o que eles estão precisando, estão querendo, porque... Estão tudo aí dentro, só no trabalho. Podia abrir as portas, já que estão aí, podia abrir as portas, eu acho. Mas é um direito deles, cobrar o salário deles, o que é digno para eles viverem. Este casal teve de esperar bastante tempo na fila até conseguir usar um caixa eletrônico. Eu vim pagar conta, ainda mais eu que estou operada, atrapalha, mas a gente tem que colaborar com eles também, que eles precisam. Você acha que o banco é que tem que atender as reivindicações? Sim, é o banco, né? A gente está tudo aí. O senhor, hein? A mesma coisa que a Fátima falou, é preciso fazer a igreja para conscientizar os banqueiros que estão ganhando muito dinheiro e que os empregados precisam também ganhar o dinheiro deles. Atrapalha, mas é justo, vale a pena. Senão não tem outra forma de você reagir. Se eles acharem se acomodar, eles vão sempre ganhar muito mais e não vão atender a reivindicação dos empregados. Hoje, representantes do sindicato estiveram na porta das agências conversando com clientes e tirando dúvidas sobre o movimento.